Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois livros que eu li O Testemunho, da Anita Shreve e As Cores de Branca, da Lara Morgado Eu há uns anos tentei ler dois livros desta autora, Anita Shreve, e desisti Desisti porque não consegui, achei mesmo altamente romance de cordel Nada contra para quem gosta, mas como eu não gosto do género Eu fui à praia do destino e eu nem me lembro do outro Mas assim, não, o Testemunho chamou-me a atenção E eu já ao cabo tinha há uns tempos para ler E do que é que trata? É uma história muito, muito atual e foi isso que me despertou Mesmo a curiosidade de o ler Ele conta a história de quatro jovens, que são os personagens principais Mais algumas, eles estudam na Academia Avery, em New England, nos Estados Unidos E é um colégio privado, obviamente, classe média, classe média alta Nós temos o Rob, que era um aluno brilhante, mesmo muito bom Que até depois foi aceito na Universidade de Brown Que Brown também é uma das universidades da Ivy League Temos o JTAG, que era uma estrela de basquete, também lá da escola Temos o Silas, que é um rapaz com menos posses De uma família mais humilde, mas que por um acaso vai estudar para o colégio E depois temos a Siena, que é uma rapariga de 14 anos Ela era caloira, que tinha 14 anos E eles já tinham 17, 18, 19 anos E aqui uma também, uma personagem que aparece muito neste livro É o Mike, que é o diretor do colégio Ele... eu estou aqui um bocadinho hesitante É falar-vos das personagens ou da maneira que estou a falar Porquê? Porque este livro é contado por imensas pessoas Cada capítulo é uma pessoa que está envolvida nesta história E qual é a história? Há um belo dia que aparece uma cassete de vídeo Pornográfica com estes alunos que eu falei Que entram na cassete Este livro é extremamente interessante Porque está aqui uma frase na capa que resume o livro todo Um momento de fraqueza, uma vida de arrependimento Esta cassete aparece E todo o livro é narrado de trás para a frente, de frente para trás Por todas as pessoas que tiveram impacto Cuja cassete teve impacto na sua vida É mais assim... A ação começa depois de dois anos de ter acontecido esse escândalo Porque foi um escândalo, isto mete jornalistas Inclusive existem capítulos que são entrevistas dadas a um jornalista Que vai investigar, fazer uma reportagem E acaba por ganhar o Pulitzer Com este tema Também cada aluno tem um capítulo Inclusivamente a médica Que quando a Siena... Eu não estou a se falar nada Não há aqui qualquer problema Quando a Siena é examinada no hospital A médica fala Também temos aqui uma personagem que não é importante E só tem um capítulo Que era a pessoa que lhes traficava o álcool Que não podiam beber álcool Temos os pais de cada um Também com cada capítulo E eu achei este livro mesmo extremamente interessante Fala também aqui do falso puritanismo dos americanos E realmente é como é que às vezes nós estamos tão bem E as desgraças vêm ter connosco E depois às vezes de uma coisinha Forma-se uma bola de neve Porque esta casseta apareceu por causa de outras coisas Para trás que aconteceram Não é aí que o livro começa E é mesmo muito, muito interessante Falando só um bocadinho mais sobre as personagens O Mike, que é o então o diretor do colégio Ele numa situação conhece os pais do Silas Pessoas que vivem no campo Humildes e gosta tanto deles Que acaba por arranjar uma bolsa de estudo de basquetebol E levar o Silas para este colégio provado O Silas é uma pessoa muito humilde Tem uma namorada que é a Noelle Que também terá direito aqui a vários capítulos JTag também é um todo cool Que a mãe também tem aqui alguns capítulos sobre ele Que lhe fala que o filho passou a adolescência toda a mentir Estava sempre a mentir Existem também aqui o Rob que já vos falei Que é um aluno brilhante Mas que este acontecimento vai ter uma importância muito grande Na vida familiar dele Um facto também muito importante que mencionam aqui É as repercussões que se deram depois do escândalo Ou seja, aqui diz as doações de fundos para o colégio estão em queda As candidaturas estão em queda E as nossas receitas vão a pique Vocês não têm noção do novelo de lã que se torna este livro Uma coisa que eu também sublinhei aqui Que acho muito interessante Que é aquelas regras que os americanos têm Que a nós europeus nos faz muita confusão Há aqui um que diz Deixem-me ver quem é O Jay diz isto Jay Not diz Quando um tipo faz 18 anos passa a ser adulto Lamento, mas é assim Se um gajo pode ser destacado E ir para a guerra matar gente Também deve poder beber uma maldita cerveja Ou seja, se lhe apetecer E eles aqui falam muito Então está muito patente esse Sei lá, concordemos ou não deste Eu para mim, na minha opinião O que aconteceu aqui Se calhar se fosse na Europa não era tanta Sim, eu adorei este livro Foi uma excelente surpresa Eu vou dar-lhe 4 estrelas Mas um 4 Eu tive mesmo para lhe dar 5 estrelas Por favor, leiam isto Este livro fez-me lembrar a Jodie Picou É mesmo muito, muito bom Eu adorei, a sério Liam em muito pouco tempo Não consegui baixá-lo enquanto não descobri Está muito humano Mostra as fraquezas de todas as personagens É mesmo muito bom e vale a pena Então, 4 estrelas grandes aqui para O Testemunho da Anitta Shress Coros de Branca Da Lara Morgado Foi um livrinho que a Cláudia falou no canal dela Que andava encantada com ele Mas que depois perdeu um bocadinho o gás com o final E eu acabei por comprá-lo E ele realmente lê-se muito bem As letras são grandinhas E comprei-o porque a Lara Morgado É também a argumentista da série Dentro Que dá no canal das prisões Filmada aqui na minha hometown E é giro ver lá pessoal figurante Amigos meus que estão lá a fazer guardas prisionais Muito giro Então isto é uma história É passada no Alentejo E há um senhor que quer ter um filho E então ele apaixona-se por uma senhora que se chama Branca E tem o primogénito É uma rapariga O segundo também O terceiro também O quarto também O quinto também O sexto também E já não me lembro Se tem seis ou sete meninas Eu já não me recordo Mas está patente O desagrado dele Sempre que nasce uma filha Ele vai ganhando uma aversão E não é em aspas Às filhas Ele é extremamente rude Para a mulher Há aqui passagens Onde ele diz mesmo Por exemplo A mulher tem uma filha Está naquele tempo Vai para o hospital Está em casa Onde ele diz Então ainda te dói E ela tem cuidado E está durida Então quando já não tiver duridismo Portanto ele era uma máquina De reprodução Ele queria Era Perdoem-me a expressão Enfiar a banana E ter realmente Fazer ali Uma fábrica de produção Até ter um filho E o que é que acontece As filhas Que crescem Todas Com pouca Interval de idade Entre elas E há um belo dia Que finalmente Finalmente A mãe fecha a loja Porque tem um rapaz E a partir daqui Dá-se uma Uma tragédia Aqui na aldeia Que envolve a família E depois Uma das filhas Vai tornar-se a personagem A branca Ah, eu esqueci-me de explicar Todas as meninas Se chamavam Branca Ou seja Eu não sei como é que Elas tratavam lá em casa Todas eram Branca A começar pela mãe E a Branca Então que se torna A personagem principal Cresce E depois tem um plano Na vida dela Que vai executá-lo E eu estava a achar Esta história Extremamente interessante E ela estava Em escrita Obviamente Não fosse aqui A Lara Morgade Guionista Também Ele estava em escrito Mas depois Para o fim Eu concordei E entendi A maneira De ver as coisas Da Cláudia Porque acho Eu não quero dizer Que a Lara Morgade Se perdeu Mas eu Eu estava em Este foi o primeiro livro Que eu li No projeto De ler os nossos Foi o primeiro Eu li De um dia para o outro Eu estava assim No que é que isto vai dar Estou curiosa Estava altamente Viciada na história Porque ela é muito Intrigante Mas depois O fim Deixou-me um bocadinho Sem pica Mas não é um bom livro Eu vou dar-lhe Três estrelas Vou tentar ler Talvez o próximo livro Da Lara Morgade Para ver Então Realmente Se fica um bocadinho Melhor do que isto Mas três estrelas É simpático Pronto Mas confesso Que no fundo No fundo Esperava um bocadinho mais Pronto pessoal Aqui ficam então As minhas Opiniões Destes dois livros O excelente Testemunho Bem O excelente Testemunho Da Anitta Shreve E As cores de branca Da Lara Morgade Que é um livro Simpático Tchau Tchau Tchau